Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clash Royale, eu sou o Victor Moura, galera, e hoje estamos aqui neste exato momento, neste exato instante. Estamos aqui hoje pra gente fazer um vídeo diferente, gente, um vídeo mais fora do padrão novamente. Às vezes eu trago uns vídeos fora do padrões aqui no canal, vocês sabem disso, mas hoje é relacionado realmente ao Clash Royale em vez de outras coisas, beleza? Bom, você conhece o primeiro deck que se popularizou no Clash Royale? Você conhece? Por acaso? Você conhece? Antes de eu falar, eu quero que você digite aqui nos comentários qual que é pra ver se você acertou, tá bom? Mas digita aqui nos comentários. Bom, vou falar em 1, 2, 3, não é o Trifecta, tá? Se você digitou o Trifecta, não é o Trifecta. O Trifecta não é o deck mais antigo do Clash Royale, é um dos terceiros ou quartos decks que se popularizou no Clash Royale, mas não é um deck tão antigo assim. Quanto o P.E.K.K.A Double Prince, não sei se vocês conhecem, mas o P.E.K.K.A Double Prince é o primeiro deck que se popularizou no Clash Royale como o maior deck de ranks que todo mundo utilizava. Então era P.E.K.K.A, Double Prince, Clashes, Princesa, Gelo... Não lembro se tinha Zap, a gente já vai ver aqui, mas eram acomodados quando... Tinha Coletor de Elixir também, que eu lembro, e agora não sei o outro. Mas esse era o deck mais popular do Clash Royale e tinha um cara chamado Sinesta. Esse Sinesta, ele tava sempre num top 10 do mundo, no top 5, top 2, top 1, sempre se mantendo em top 1 e top 2. O nome do cara era Sinesta, com C-Y-N-E-S-T-A, Sinesta. Então é da hora, esse cara foi um dos melhores players do Clash Royale em 2016, e principalmente de P.E.K.A Double Prince. O cara jogava demais com esse deck, mas não sei se hoje ele jogaria demais com esse deck. Porque a gente não sabia jogar Clash Royale em 2016, o jogo tinha acabado de lançar. E a gente hoje vai ver aqui uma partida ou duas partidas do Sinesta, porque eu achei no YouTube aqui e tinha. E uma curiosidade também, eu conheci o Cauê depois de dois meses do jogo ter lançado. E ainda assim tinha o P.E.K.A Double Prince e tudo mais, era bem popular. Acho que ficou popular até mais ou menos em agosto, em 2016 mais ou menos, o jogo lançou em março, globalmente. E quando eu conheci o Cauê, eu e o Cauê até comentou assim, cara, você olha aquele Sinesta jogar? Ele joga muito, né cara? E o Cauê ao mesmo tempo falou, cara, eu olhava o Sinesta também, o Sinesta era foda. E só que o Sinesta desapareceu, ele desapareceu do jogo, ele desapareceu do Clash Royale, mesmo ali jogando muito bem antigamente. Eu não sei o que aconteceu com o cara, mas ele sumiu totalmente. Bom, hoje nós vamos ver aqui então duas partidas e vão ver, se vocês curtem o deck, vocês vão ver como é que era antigamente também. Que era até o nível 12, não existia nível 13, tá? O Clash Royale não tinha lançado nível 13 ainda. Beleza, galera, peguei aqui o Sinesta, ele era do clã H2O, ou H20, mas acho que era H2O, obviamente. E pra vocês terem uma ideia aí, como é que era o Clash Royale antigamente, isso é aqui um dos vídeos mais antigos do Clash Royale, creio eu. E os dois estavam com o P.E.K.K.A. do Bowl Príncipe, pelo jeito, e olha só como que era a princesa no nível máximo, era nível 5, tá? Não tinha essa de nível 13 ou alguma coisa do tipo. Era dessa maneira. E os caras já sabiam jogar muito bem, aliás, né? Pela parada, assim, tudo mais, os caras já sabiam. E olha só, o Sinesta já colocou a P.E.K.K.A. Realmente a gente colocava o coletor ali e depois colocava a P.E.K.K.A. E colocava tudo atrás da P.E.K.K.A. Na verdade colocava os dois príncipes atrás da P.E.K.K.A. Ele vai colocar os dois príncipes atrás da P.E.K.K.A. Não colocou a princesa. Ok, tudo bem. E olha só que bizarro o gelo na época. Olha a animação do gelo na época como que era, tá gente? Era desse jeito a animação do gelo. E cara, que saudade desse tempo. É muito bom, muito bom mesmo. E é assim, cara. O coletor Mago de Gelo utilizava as duas lendárias que nós tínhamos na época. Na época só tinha a princesa e o Mago de Gelo realmente. Não tinha outra carta. Não lembro se tinha a Lava Round, mas eu acho que não. Realmente só tinha a princesa e o Mago de Gelo, tá? E era assim, os caras tentavam fazer dano na torre com as cartas que a gente tinha pra utilizar, entendeu? E esse era o deck mais popular do Clash Royale atualmente. Era a princesa P.E.K.K.A. Double Príncipe. Colocou a princesinha ali pra matar a princesa do outro. Já colocou ali também o Mago de Gelo. Não sei se foi uma jogada boa pra hoje, né? Hoje não sei se seria uma jogada boa com o Mago de Gelo atrás e tudo mais. Ele congelar a P.E.K.K.A. do outro só pra matar a P.E.K.K.A dele. Eu não sei se essas jogadas hoje seriam boas, sabe? Porque é bizarro a gente ver três anos atrás o cara jogando e depois mais três anos aí o pessoal jogando. Olha só, o Dark Príncipe dando o Splash. Talvez o Sinista vai perder essa partida. Ele tá sofrendo bastante ali. Mas tá indo, ó. O Dark Príncipe novamente tá vindo agora junto com o Príncipe. Os caras colocavam da ponte. Que se dane, né, cara? Era bem bizarro isso. E pra vocês verem que eu acho que o Sinista, ele tá com um deck diferente do kit, né? Que ele tá jogando contra aí. O Sinista, ele tá com flechas e o kit, ele tá com zap e goblins. Eu não sei o que ele substituiu ali pros goblins. Mas acho que o Sinista não tem goblins. Ó, já colocou ali a P.E.K.K.A novamente na tranquilidade. Como quem não quer nada. Eu acho que o kit não tem o gelo, cara. Isso é bizarro também. Mas o mais popular mesmo era com o gelo. Olha só, que loucura. Duas princesas ali. Nível 5. Quem tinha princesa nível 5 na época, gente, era só milionário, tá? Não tinha uma possibilidade de a gente jogar. Olha, o Sinista ganhou, cara. Você viu, né? Como que era a pressão do deck do P.E.K.K.A Double Príncipe. Era bizarro. Era bizarro. Era bizarro demais, tá? Não sei o que aconteceu aqui, mas era muito bizarro. Bom, vamos ver outra partida. Bom, galera. Vamos ver outra partida agora aqui também do Sinista. O Sinista, antigamente, realmente, ele não tinha clã. Depois ele entrou na H2O. Acho que o H2O deve ter contratado ou falado. E aí, Sinista? Chega aí e tal. Mas olha só o design agora diferente do replay que vocês estão vendo agora, tá? Isso aqui, pra você conseguir ver nessa posição que está, era só você virar o seu celular ou o seu tablet. Que ficava nessa forma de você tentar, ali, de você conseguir ver nessa forma horizontal, igual vocês estão vendo agora, tá? E agora o Sinista tá com, realmente, o deck clássico do P.E.K.K.A Double Príncipe. Que contém, também, a Horda de Servos. Exatamente. Era a Horda de Servos. Esse deck compunha a Horda de Servos junto com a P.E.K.K.A e o Double Príncipe. Eu sei que é bem pesado o deck, mas funcionava na época, gente. Funcionava, tá? Não sei o que acontecia, mas funcionava. Eu acho que o primeiro vídeo meu aqui do canal foi de P.E.K.A Double Príncipe, se não me engano, tá? Se não me engano, foi de P.E.K.A Double Príncipe. Tá vindo a P.E.K.K.A ali do Sinista e tudo mais, ele tá duelando contra um cara da H2O, ele não era da H2O ainda. E olha só como que ele tá ali com a P.E.K.A dele já preparando o combo com o Príncipe, com a parada toda. Ele já colocou as flechas, as flechas já tentou fazer alguma coisa, tá vindo o canhão, ele colocou a Horda de Servos. Essa Horda era bem difícil de defender na época, porque a gente não tinha muito recurso. Então, vinha a Horda de Servos, vinha a Dark Príncipe, vinha a Princesa, vinha a porcaria toda atrás do P.E.K.A Double Príncipe e a gente não conseguia matar, cara. Era um deck do capeta mesmo, irmão. Eu não sei o que acontecia, que era um deck que funcionava na época. Príncipe ali, na tranquilidade, você pode ver que o Príncipe é nível 8, porque nível 8 da carta épica era o máximo na época, tá? Nível 8 era o máximo de nível de carta épica na época, então... E carta rara, carta rara acho que era nível 10, como vocês estão vendo aí. E... e a Lendária era nível 5. O Sinessa já tinha a Princesa nível 5, não sei como que ele conseguiu tirar isso na época, né? Porque é... acho que o Sinessa pode ser milionário, porque na época realmente era muito difícil. Mas muito difícil tentar que no T4L, gente. É... e se vocês acham difícil hoje, na época era pior. Era muito pior. Era 10 vezes pior. Sério, era muito pior. E olha, já mandou o Gelo ali, na tranquilidade, como quem não quer nada. E... realmente, eu acho que o Sinessa vai ganhar essa partida, 10 segundos, 9 segundos. E o cara era bonito com esse deck, cara. O cara era bizarro com esse deck. Não... Ele não tem explicação pra ver como que o deck desse cara era tão bom, tá ligado? E o Gelo também não... Ele congelou a mini P.E.K.K.A. Olha só a jogada do rapaz, tá? Mas acho que ele já sabia que ia ganhar e tudo mais. Mas mesmo assim, congelar a mini P.E.K.K.A. ali, acho que pra rodar o deck, foi... Foi até um pensamento bom pra rodar o deck naquela época, né? É... mano, muito bacana, velho. Muito da hora mesmo. Isso aqui é de 3 anos e meio atrás. Em 2016, provavelmente em março de 2016, vocês viram tudo essa parada aí. Tinha muita coisa de diferente no Clash Royale. Tinha o deck Discreto Gigante com Barril de Goblins, que é o segundo deck que se popularizou no Clash Royale. E depois em terceiro, se não me engano, aí veio o Trifecta, tá? O Trifecta entra em terceiro ou quarto deck mais popular do Clash Royale antigamente, tá? Antigamente. Hoje o Trifecta é mais conhecido do Clash Royale do que o P.E.K.K.A. Double Príncipe ou do Esqueleto Gigante com Barril de Goblins, que era popular na época. Porque é um deck que funciona até hoje. Hoje o P.E.K.A. Double Príncipe não funciona mais. Hoje o Esqueleto Gigante com Barril de Goblins? Talvez. Mas ele compõe em Coletor de Elixir também. Então um deck Logbait com Coletor de Elixir é estranho. É doideira, é doideira. Depois eu mostro pra vocês esse deck de Esqueleto Gigante com Barril de Goblins. Deixa o like aí. Eu mostro antigamente como que era o Clash Royale pra vocês. Porque eu acho muito da hora mostrar a diferença entre o anterior e o hoje. Beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço.